Música Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Zest Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu novidades aí, novo evento que eu vou mostrar para vocês agora, certo? No início de vídeo galera, não se esqueça, já deixa aquele likezão da hora para fortalecer, certo? Já deixou o like? Então vamos embora aí que eu vou mostrar para vocês aqui, ó Página do Facebook, beleza? Estou aqui na página do Facebook aí do Last Day, beleza? Deixa eu diminuir aqui o solo do jogo, certo? Para a gente poder estar vendo aqui a informação Uma hora atrás, toda quinta-feira, eles postavam alguma novidade, né? Dessa vez, eu esqueci de ver ali o Marcelo Grande, Mr. M, mandou aí nos grupos aí, ó Beleza? Grande salve para você E a gente vai produzir e reagir aqui a essa notícia agora, ó Ei, sobreviventes! Para participar dos situais atualizados, tá? Você precisará completar uma missão na sessão Caminho do Sobrevivente Salvando os Sobreviventes, tá? No capítulo Power Shot, né? Além de ter nível 30 ou superior, tá? Você pode esperar ver o Culto dos Servos na próxima semana, galera! Então é isso, próxima semana aí, certo? A gente está... Estou gravando na quinta-feira Será que vai aparecer aí na segunda? A gente já vai ter novidades aí no calendário, beleza? E olha aí, é... Vamos ver aqui esse evento aqui O nome dele, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Traduzir essa mensagem Beleza? Você vai precisar ter o level 30 do personagem aí Beleza? Este capítulo aqui é no Caminho do Sobrevivente Tá? Fundamento, expedições Filho de ferro, disparo poderoso, tá? Olha aí Beleza? Então você vai ter que ter feito essa daqui, tá? Bem simples mesmo Essa missão aqui do Caminho do Sobrevivente Beleza? Vai ter que ter concluído essa missão aí E de boas Vamos ler aqui os comentários Que nem a gente fez no último vídeo aí, galera Beleza? Deixa eu ver aqui Tem 74 comentários, tá? Vamos ler esse aqui de uma hora atrás Essa atualização chegará na próxima semana Uau Beleza Agora tem uma galerinha aqui já mais animada, tá? Beleza? Essa outra aqui Tem alguma dúvidas? Teremos outra oportunidade de apresentar a decoração do armazenamento de gasolina na feira Será que vão responder essa daqui, galera? Vamos ver essa outra aqui, ó E também precisamos do minério de titânio, né? Para o Banque Char A galera comentando aí, ó Beleza? Espero que seja o que eu preciso, né? Cadê? 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 Tá Essa daqui já respondeu Qual que é a dúvida que tem daqui, ó? É Você deve cuidar dos muçulmanos Como podemos jogar este jogo? Ah, não É tradução, tá? É tradução Beleza? É isso daí, ó Culto do servos é culto fictício A sua existência não está relacionada com... Ah E não visa ofender ninguém, né? A gente pode ser encontrado sem muitos jogos populares, né? Ah, o carinha reclamando aqui, tá vendo? Beleza? Deixa eu ver o que ele comentou aqui, tá? Caraca, mano Tem gente que... Olha lá, mano Ele está misturando religião com o jogo Tá vendo, ó Ih, fica, né? Não vou nem falar nada, galera Beleza? Deixa eu ver Me ajuda ali os comentários Olha ali os comentários Tá legal esse Esse react, né? Agora Comenta aí o que você espera nessa atualização, galera Você gostou dessa informação que eu te passei aqui agora, tá? Deixa o seu like aí pra fortalecer esse vídeo Que vai chegar mais gente, beleza? É... O que você acha? A gente vai aparecer aqui no calendário hoje? Não, acho que vai aparecer lá pra... Sábado, domingo, será? Beleza? E aí, mano Será que vai ser interessante isso daí? Vamos ler aqui de novo Aqui na... O... Aquela mensagem que ele viu Salvando os sobreviventes no capítulo É isso mesmo Vai... Vai precisar completar uma missão na sessão E agora é com você aí nos comentários Agora, beleza? Achou interessante, galera? Beleza? Curtiu? Vai esperar aí ansiosamente aí por este evento Como será que vai ser, hein? Vai ter o que? Uma semaninha de evento E a feira? Será que volta a feira? A gente tô querendo aí a feira de volta Né, galera? Quem tá querendo que a feira volte aí? É, mano Mas poderia ter trazido aí Eu vou trazer logo Essa peguei pra gente poder estar jogando Caramba Beleza? Valeu Tamo junto E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí